A guarda da bondagem do Ortopedia, marcada pelo 17 do 5, a plástica é o 28 do 5, o terceiro período aí. Iniciaram a dieta viola para ela, passearam, devem ter esse sacado, sacaram o catélico na esquerda e estava marcada no TC de crampo e não estava tudo aqui para hoje. A gente tem dela até agora. Tente ver quando é que vai ser as abordagens, tanto da afrodese quanto da... É, eles tentaram a da fratura, da Jetson, para a semana passada, mas parece que não conseguiu e não remarcavam ainda. Ah, tá. Talvez estava marcado assim, a brava... Você não comenta o cálculo próximo, essa retirada do catélico central, apesar de haver indicação para você invadir o doente, que é o protocolo correto que tem no TI, mas isso pode, na realidade, só correr em aumentar a morbididade por causa da necessidade de você ter que repassar o catélico. É, não tinha um arcado, eu não estava no Daniel Cimbra, eles estavam lá. Então, ainda é óbvio, é... O senhor está onde? É, está no meu e-mail também. O senhor está no meu e-mail também. Obrigado. 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 já chega em saúde com uma HV mais baixa, ele tem já uma tendência a uma mortalidade maior que não tem essa anemia pré-operativa. E aí, entra um pouco também dentro do que o Bruno falou, que os níveis de hemoglobina prévia, se ele permanece um componente primário desse ágio de transfusão, e o uso de promessa até uma análise de ciência mundial, que justamente é aquela questão do paciente, que já é um paciente mais jovem, que tem uma maior tendência, talvez ele consiga suportar um paciente mais idoso, que já tem mais comorbidades, esse paciente talvez seja mais interessante para ser uma estratégia notorrestintiva, muito mais liberal, porque ele é um paciente mais jovem. Por que essa estratégia? Porque, na verdade, a transfusão de não-componentes não é exerente de complicações, principalmente nesse paciente de trauma, as complicações que tem decorrência da transfusão acabam sendo uma doença maior. A principal complicação que você tem é a tralhe, que é a exerente pulmonar aguda, que na verdade é a principal causa de imortalidade, não é a mais frequente, mas é a causa de imortalidade nesse tempo de paciente. Só lembrando aqui, quais são essas complicações principais, né? Então, a gente tem a reação pelo não-imunite, que é mais frequente, que é só no 4 de fevereiro e mesmo se parece de retorno, faz ali um pouquinho de peso, uma coisa. Essa revocação imunítica imune, que pode revocaçar casos de quadros bem graves, mas de uma CPD, já não é tão comum. Revações alérgicas, que podem ir desde uma alergia simples, com pluríquio, iremia de pele, até um quadro mais grave de anaflaxia. A tralhe, que é a maior causa de mortalidade, que é o nosso fúgio, e só lembrando um pouco da tralhe, ela é uma pior aguda do quadro pulmonar do paciente, que é o paciente que está sendo submetido a uma atrasfusão, que pode ser instalada na testa, em até 100 anos no quadro, é caracterizada por uma redução de pH, por exemplo, que existe uma imagem nova no meu X, uma imagem nova no meu X, um relacionamento, consolidação nova no meu X. Esse é um quadro que tem uma mortalidade meio alta, praticamente alta, a ideia é a 15% da alergia. E até entrando um pouco nisso, porque nesse paciente acaba sendo mais fácil de agir, ele é mais suscetível a ter essas complicações, mas a tralhe, ela é um movimento de neotrófilo, ele gruta mais neotrófilo do armão, e mediadores inflamatórios liberados pelo trauma do paciente vão ativar esse neotrófilo, causando essa reação inflamatória com a estudação pulmonar. Então, esse paciente, como ele já está em um momento de situações inflamatórias de neotrófilo, ele tem mais alguma tendência a formar essas complicações relacionadas à transfusão. Golia aérea, uma outra com outro quadro, também é um tão comum. Hipotermia, dado que o sangue acaba pintando em temperatura mais baixa, hipocalcemia, contra a mutação bacteriana, já é um pouco menos comum também, assim como o corpo. Não fica quase infecciosa, o que hoje em dia já dá bem noção, mas não é grande. E sobrecarga de volume também, principalmente em pacientes que já mais idosos, e uma cardíaca também pode vir a forma de ter uma sobrecarga de volume, e o pior é mais sucesso. Só aproveitando para pontuar, qual é o derivado que está mais associado à trávida? No plasmo, é onde a gente tem maior concentração de indígenas e de leucorso, de células que eventualmente possam deflagrar. A patologia em si, lembrar que os plasmos mais associados ao ocorrência de trávida são plasmos de mulheres que já tiveram mais de um filho. As multíparas, inclusive, elas, em vários bancos de sangue, onde a oferta é maior, essas plasmas, a maioria delas, são descartadas. E depois que você fez isso, descartou esse plasma utilizado desse perfil de paciente, pôs uma queda considerável na ocorrência de interárea posterior. Em relação à contaminação bacteriana, não é tão incomum quanto a gente tem isso. Qual é o derivado mais associado à contaminação bacteriana? Não são os sintéticos. Se eu não posso garantir? É o concentrado de plaquetas, tá, pessoal? Ou a félice plaquetária. Por quê? Porque a plaqueta, ela é conservada na temperatura ambiente. E aí, enfim, é virando meio que todos os outros, vocês forem ver, são em temperaturas bem menores. E a hipocalcemia, só para pontuar também, a solução de conservação clássica que a gente tem do concentrado de massa é o CPDA. O C-citrato, tá? E o citrato, ele é um plano aqui do cálcio. E por isso que está a hipocalcemia, na verdade, a gente espera, principalmente após transfusões de concentrados de massa. Por isso que, no caso, na medida em que foram solicitados dois concentrados de massa, apesar do paciente sair de uma calcemia limítrofe normal, 4.6, mas já foi-se. A equipe já transfundiu o cálcio para fazer a dica de correção e a compensação a quebra de ser gerada em função da indicação dos concentrados. O protocolo, por assim dizer, a recomendação é que a gente infunda em torno de 1 grama de couro de cálcio para cada 2 concentrados, tá? Se eventualmente a gente quisesse valer o micronato, seria em 3 gramas mas o funcionário de disponibilidade a proporção seria 1 para 3, tá? Bom, a gente fala um pouco dos estudos, né? A gente foi buscar um pouco na estrutura que vocês queriam falar sobre o assunto. Esse primeiro estudo que a gente vai abordar, a gente está do Canadense. Pode passar, pode passar. É um estudo retrospectivo multiceiro, que é feito em diversos estados do Canadá. É uma co-orda retrospectiva e 7.162 pacientes, nos quais, em 1981, quase 30, a gente recebeu o hemotroponente durante a internação. Todos os pacientes com o vítima de ter ser moderado ou moderado. Você tem um estudo em que o sexo feminino, anemia, coagulopatia, sério, choque, com o elemento do trauma, extraceligral, com o tópico, comorbidades prévias foram relacionados a mais necessidade de hemotransfusão. Parece um problema. e aí uma transfusão desse estudo mostra que foi associada a maior taxa de mortalidade, aumenta, que tem que permanecer em UTI e ao evento de se ativar. Isso que a gente colocou aí no vírus, porque na verdade o que você tem no estudo e os pacientes que são mais graves, essas condições são os que recebem o centrado de massa. Obviamente, eles vão, os mais graves vão morrer mais. você pode ter um viés aí que você está na verdade o paciente é mais grave. Eles estão morrendo mais porque eles são mais graves. O coração não parametra. Aqui ele mostra, pode passar, ele mostra que os riscos relativos dentro de mortalidade a 23, que um intervalo de confiança não passa por algum, complicação de trauma, permanecer hospitalar, que é quase duas vezes aqui. E foi aumentado nos pacientes que receberam esses concentrados de mama. O segundo estudo que a gente abordou é também o estudo canadense, inclusive o tratamento da mesma autor. Esse, na verdade, é uma metanálise que ela fez em diversos estudos a maior parte dos Estados Unidos, mas também de Europa, do Canadá. Foram 24 estudos, um total de um NB bem grande, 17.412 pacientes. A maior parte dos estudos de coorte, 22 estudos coorte, um era ensaio clínico organizado, sendo que esse ensaio clínico na verdade nem está lá. Esse é o desfecho específico de associação entre a mortalidade e a transfusão no neurotransmissão. Ele tinha lá um alto graço que tinha uma análise sobre isso. E uma análise sobre o grupo também de um ensaio bem randomizado. A maioria dos estudos foi produzido nos Estados Unidos. Um terço também recebeu imunidade igual ao outro. Um terço de pacientes receberam a retrocessão durante um período da internação e esse grupo também não teve um consenso que existe muita apagação entre um estúdio e outro, mas ele sugere também um desfecho possivelmente pior a gerosa e a transfusão. E esse tudo mostra uma coisa interessante que principalmente nos pacientes que tem já um HB maior, se você... Esses pacientes que receberam considerados de pacientes já tinham um HB maior e tiveram desfecho que talvez seja melhor nesse cegos peral na modulina mais baixa para você ter transfundido porque transfundir em pacientes que já estão ali com HB de 8, 9, para você fazer uma transfusão profilática até 5 graus acho que vai cair mas esses pacientes que receberam concentrados com HB de 8, 9 eles tiveram desfecho pior do que os pacientes que tiveram com 6, 7 ou menos ainda de HB. Volta só um pouquinho só. Porque na verdade a gente está tentando mostrar que o aumento da oxigenação do tecido alto seria grave com componentes e o processo inflamatório com a bloquatia vai ser do trauma e do nosso transfusional. Já falou sobre isso aí também. A questão dos mediadores inflamatórios que o que você está tentando na verdade é com esse sangue evitar a oxigenação do áudio cerebral desses dois componentes. Aí pode passar que esse vem com essa parte esse estudo aí ele tentou medir é um estudo do Reino Unido e ele tentou medir de uma forma não invasiva a saturação de oxigenação cerebral dos pacientes e apagasse você dando esse concentrado de massa você ia realmente aumentar essa oxigenação cerebral se não ia influenciar tanto assim. Foi muito observacional também prospectivo em 200 de novembro de 2012 a março de 2014 tem um aí bem pequeno até pela eventualidade de realização. Foram 24 pacientes ainda assim que não conseguiram o total de 19 pacientes que conseguiram fazer o tratado de inclusão para o TCA grave um glasgow menor que 9 e a transfusão foi pesquida pelo médico assistente. Pacientes que tinham o ex-coronariano e 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 o ex-coronariano ou alguma coisa que pudessem exacerbá-lo ou piorar a escala de glasgow foram excluídos e glasgow 3 médio fixo também foram excluídos. Então os 24 com TCA grave 5 foram excluídos então foram de 19 para 6 foram monitorizados e anemia pré-transfusional foi de 7,4 após a voz transfusional 8,4 e eles observaram que a oxigenação não teve uma diferença estatisticamente significativa quando você aumentou agora de 7,4 para 8,4 no concentrado de massa. Não tinha essa variação não era estatisticamente significativa do que você conseguia medir. Isso é um estudo de corte esse corte assim qual que é o nosso objetivo em termos de HB e HT? É complicado isso porque na verdade a gente está passando por uma fase meio restritiva em termos de transfusão. A gente teve o estudo do o incórdio que colocou esse corte próximo de 7 de HT estudos com pacientes oncológicos jogaram para 9 então é complicado o neurotrauma eu acho que ainda não tem não tem você sabe se tem um corte uma das pessoas que faz publicação o professor não tem ponto ou um dos locais que tem na sua passagem apesar de eles não eles não formalizarem mas no que há uma tendência hoje de adotar um comportamento mais restritivo em relação à via de administração e o porquê de onde vem essa lei de raciocínio antigamente pensava-se que o paciente portador de neurotrauma grave associado à anemia aguda ele teria um estado de hiperdinâmica para compensar a anemia aguda e esse estado de hiperdinâmica ia aumentar o fluxo sanguíneo cerebral o aumento do fluxo sanguíneo cerebral levaria a aumento da pique por conta disso foi-se postulado que não tem condição de expor o paciente a esse risco vamos manter esse HB mais alto é daí que vem a ideia que todo paciente com neurotrauma não precisa de um HB de base mais alto mas foi nenhum estudo que eventualmente observou e comprovou que o paciente com HB mais baixo tem uma tendência de uma pressão entreprenina maior sendo que com a medida que vão sair de estudos como os estudos já foram citados aqui eles foram vendo que níveis mais baixos de HB não trazem essa repercussão e aí hoje a gente está nesse meio da discussão que é se perguntando até que ponto esse paciente consegue tolerar um nível de HB mais baixo lembrando que no neurotrauma e o choque hemorrágico um pouco ainda é um pouco ainda mais difícil porque a gente não só quer melhorar a oxigenação cerebral com o advento da 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 transfusão mas principalmente quer controlar o status hemodinâmico do doente e esse trabalho específico que você está falando ele já é um que não serviria para essa discussão específica acho que é válido as informações que ele traz mas se você for ver ele já tira o paciente que está com frequência alta e pressão uma sistóica baixa então o choque índex alto para esse trabalho era ponto de exclusão não seria interessante eu imagino que vocês devam comentar mas caso não eu vou só adiantar alguns outros trabalhos começam a investigar isso de uma maneira um pouco melhor utilizando-se o nix de uma maneira não invasiva de você pegar o status global de perfusão do paciente nix é um espertomix que é de onda vermelha são dois eletrodos que a gente coloca na região frontal do paciente ele faz uma análise de uma variância na saturação principalmente venosa né 70% dessa análise não foi a conclusão é uma conclusão de grupos que não foram bem estudados abaixo de 7 provavelmente a gente vai em cima de 9 provavelmente a gente não vai em cima de 9 e entre esses 7 e 9 de imunoglobina eu acho que eu prefiro excluir se você deixar os pacientes que estão muito obrigados a gente está com a doença sem dúvida até porque eu a mostra pequena eu vi o paciente se ele eventualmente abre demais isso aí perde significância estatística eu acho que em termos de tomar essa decisão desses casos entre 7 e 9 eu tomaria pelas essas coisas a resposta o paciente está hiperdinâmico por conta dessa anemia então talvez vale a pena transfundir esse paciente segundo o paciente ele está com déficit de microcirculação piorando a microcirculação está piorando a microcirculação então talvez vale a pena transfundir acho que as decisões nesse limbo enquanto a gente não tem uma resposta muito melhor talvez seja avaliar caso a caso tanto a macro e a dinâmica se o paciente está hiperdinâmico está cardio aumentando o fluxo cerebral e a segunda coisa é a micro hemodinâmica se o paciente está perfundido agora o que seria o ideal mesmo é atender todos os pacientes acho que o ponto é esse ter uma motorização mais parecida da perfusão cerebral e da duração cerebral só para concorrer sobre o NIS que o NIS ainda não é uma ferramenta que a gente tem o uso basicado até porque os trabalhos que utilizaram não conseguiram ainda demonstrar que era de mortalidade não conseguiram mostrar um benefício real para o doente além da informação que ele fornece isso ainda não se traduziu na melhora do cuidado que você presta ao paciente e apesar de ser uma ferramenta promissora mas as estratégias comparativas que levam ao aumento da oxigenação no tecido cerebral um estudo que valeu-se apenas para investigar isso em pacientes que estavam previamente o que se esperava é que essa melhora de oxigenação ela ia ser advinda de aumento de HB aumento de FIO2 que você planeja para o doente aprofundamento de plano anestésico que você diminui a taxa metabólica basal cerebral consequentemente vai se consumir menos oxigênio se consome menos oxigênio você tem então uma saturação final capilar venosa maior mas esse trabalho que estava esperando se apontar para as coisas todas não mostrou significância estatística em nenhum desses pontos e a única coisa que melhorou a oxigenação do paciente foi cristalóide você dá o estudo extremamente desapontador mas de toda forma quando a gente está diante de uma situação que não parece lógica o melhor é o que o pirata falou mesmo individualizar caso a caso e pegar coisas palpáveis que necessariamente elas se traduzem em um modo de mortalidade para o paciente marcador de uma circulação o status de uma hemoglobina e o status hemoglobina também leia para a questão de estabilidade e necessidade de drogas vazórias então hoje a respeito dessa ferramenta que é boa a gente ainda não tem nenhum valor que consiga dizer nem orientar transfusão baseada no âmbito a gente consegue diminuir tudo até essa questão do cristalóide também a única variável que a gente viu nesse estudo que realmente não ajudava essa oxigenação cerebral era a pressão arterial então mostrando aqui na verdade esse foi o esse jogo principal se você não tem uma pressão arterial adequada para a fusão cerebral mais até do nível de HB pelo número de HB que você tem você garantia que esse esteve chegando muito certo uma PAM que acho que a gente até falou não sei se a gente ia comentar para ver mas tem aquele que fala que quando o paciente entre 50 e 69 anos você não tem uma pressa histórica que ela é um mínimo de 100 e nos outros extremos ou de 40 ou maior que 50 e 90 anos ela é de 60 para crescimento de 110 aí esse último tipo de estudo que a gente mostrou é um estudo também da Unido pode passar aqui mostra também mais ou menos a mesma coisa de novo ele fala que a escassez de qualidade de relação de paráxias fusionais do TCE foram os outros observacionais também não houve benefícios quando for misturado o mercado na categoria de metabolismo cerebrado de novo fala que não há evidência que é um suporte tanto a terapia restritiva quanto a terapia liberal e a prática transfusional é bastante anterior entre diversos serviços e o que a gente já falou que a terapia tem que ser individualizada e que está criada com protocolos institucionais ele comenta sobre esse novo estudo que é um que é um que é um estudo que está sempre feito agora e ele tenta como todos esses estudos ele são de coortes em geral ou de direção de experimentais e esse é um experimental que está em curso ainda tem um meio razoável 702 pacientes que está em televisão de terapia até o final de 2021 e vai tentar dar um ótimo com mais global você está querendo encontrar um corte e a previsão de estimativa quanto a estudo ser completado em 2021 a gente aguarda esse estudo e aí de conclusão que a gente tira disso tudo então tem que estabelecer realmente um protocolo institucional pelo menos é bom se estabeleça pelo menos os códigos de mínimo e máximo de encabe a instituição avaliar casa a casa como se fala da micro e a macro circulação então avaliando micro circulação lactato e a macro circulação avaliando o pp e pbs débito cardíaco e que se avaliar esses pacientes que se ele vai precisar de uma transição por conta de outro choque sangrou muito como é o caso desse paciente que estava com a borragem um choque polvoleiro por conta de uma borragem obviamente o paciente vai deixar essa paciente vai ter que acabar a transição e há uma tendência segundo os estudos que a gente vê hoje apesar de ser apresentado que é que vocês façam essa estratégia muito positiva e o protocolo do HC ele fala naquele momento do trauma de manter Hb entre 9 e 10 é a única coisa que você quer achar lá que os estudos que a gente não gostou o protocolo está nisso mesmo você não está atualizado é é o que tem lá naquele momento do trauma não sei se a gente tem um outro aí temos pomps hoje a gente está seguindo essa tendência estratégica segundo os dos estudos tá lá naquele momento de 9 foi o que o interesse comentou mas tem prova isso é um tema controverso até umas controvérsias são difíceis não tem respostas faladas você mostrou lá no seu último slide o trabalho que vai terminar em 2021 mas é interessante discutir isso porque são esses casos mesmo que não tem um trabalho significativo já com uma força de evidência grande que são essas situações que trazem o maior conflito pra gente de conduzir sexo ah, você tem o que é atualizado cada 5 anos então você tem diretrizes muito mais confiáveis parada você tem o ACLS cada 5 anos você tem um vazamento melhor essa situação que é o choque hemorrágico associado ao TCE a gente fica meio perdido sinceramente essa verdade o que volta assim pra toda tenta individualizar nesse caso provavelmente você vai estar fazendo o mais correto quando esse trabalho dá resposta ele fala assim é 8 o corte pode ter certeza que se você fizer um pequeno trabalho ela vai ser individualizada vou criar alguns parâmetros macro e macro dinâmicos e pra esse paciente eu vou transfundir pra quem pode ter certeza que o seu vai ser melhor que o corte global entendeu por exemplo então você conhecer o paciente conhecer essa parte macro e macro dinâmica muito bem é a coisa mais importante por certeza e é isso onde a gente tem que é bom ter norte é bom ter cortes aqui eu vou transfundir facilita protocolizar as coisas facilita porque você uniformiza as conjuntas mas ter o conhecimento da choque o que que acontece o que que tem que ressustar essas coisas sempre vai ser a melhor opção é difícil falar sempre mas é quase é verdade a individualização com certeza vai ser melhor talvez o que esteja acontecendo é que a gente não consegue os parâmetros pra individualizar esse tempo transfundir é que ele não tem isso é uma coisa também que assim a gente tá num passo atrás a gente a gente não descobriu um corte depois que descobriu um corte aí você fala assim como é que eu consigo fazer pra fugir desse corte em que caso eu devo fazer em que caso eu não devo fazer eu acho que isso é os próximos passos em termos de de pesquisa científica eu concordo com o Pirata assim o blog não tem uma lei de neutral mas eu perito uma folha foram quatro publicações a outra em setembro de 2016 mas o que a gente vê é que existem lacunas e essa é uma das lacunas mas não tem por isso que eu por isso que eu comecei e pedi pra vocês estudarem por lá no local que mais compila a maior parte de informações sobre trauma que a gente serve claro tem coisas que não tem lá e a gente tem que fazer a bem dizer não entender a fisiopatologia você precisa entender a fisiopatologia pra poder nortear o que é que você vai fazer quando você vai aumentar o nível pressório quando não o conceito de hipotensão permissiva que nesse caso aqui em função de você apesar de você ter um trauma moderado de entrada no glasbo 13 mas pela forma como a paciente evoluiu com a celebração a paciente que aí sugeria assim um acometimento central mais importante daí a necessidade de a gente esquecer um pouco na emergência de sangramento a estratégia de contenção permissiva é importante também ter bem determinado na linha de raciocínio de vocês que essa individualização ela é infinitamente mais importante do que a gente tratar o exame tratar o número 7.9 menor do que o transfunda por quê? porque quando os saem o guideline quando os saem uma videoorientação ele está preocupado com uma população ele quer um valor que faça o melhor para a maior quantidade de pessoas naquela população só pelo que eu estou dizendo já dá para entender que várias dessas pessoas não vão se beneficiar ou porque receberam e não precisavam ou porque não receberam e precisavam e aí aqui na verdade o importante é você justamente aprender e a gente tem que precisa de estar na linha de fronte para entender para lá pensar essas coisas que é justamente de quando que a gente vai encontrar esses pacientes os que precisam e não recebem e os que não precisam recebem para a gente começar a colocar todo mundo no mesmo bolo a mesma lógica de raciocínio vale para crescer para a fusão cerebral não era o intuito hoje nem começar mas o IPC se você falar do IPC qualquer pessoa vai falar 50 e 70 mas se você fizer uma análise populacional uma boa parte dessas pessoas não a maioria mas uma boa parte dessas pessoas ela vai se prejudicar e ficar em valores entre 50 e 70 e aí é o que o pessoal no meio do intensivismo segue investindo por quê? porque depois que sai o norte que o Pirata já colocou e acho que o procedimento também é isso a gente começa a ter que estratificar como melhorar e aí o número do intensivismo a partir do IPC aí você vai ter saturação de tecido cerebral focal você tem o Nix você tem o dobro de transgrediano você tem outras ferramentas para ver se aquela pressão que você está fornecendo tem o índice de atividade pressólica no PRX se aquela pressão que você está fornecendo para a pressão cerebral é o suficiente para o seu objetivo final que é perfumar o meio óbvio mesma coisa para o cabelo quando sair um trabalho maior imagino que esse emoji não acho não acho que ele ainda vai ser o divisor de águas a gente precisa na realidade o multisémio quando sair o multisémio com os valores ou eventualmente uma metanálise que sugira o valor aí a gente parte para esse segundo ponto que é o que a gente já está batando a tecla aqui pela ausência de informação para a gente cravar qual é o número mágico mas acho que o objetivo foi com o vídeo antes de revisar o vídeo que está em aberto mesmo que não dá para a gente sair desse ponto aí que a gente está conversando é o potássio que deu o caso abaixo de 3,5 e tem que repor o potássio aí alguém repor o potássio e o cara não precisa e essa paciente não precisava repor o potássio a gente sabia que não precisava porque o próximo ficou assim que teve lesão muscular a questão da foca da foca exato é isso sim quando a gente mas se você fizer a gente fizer análise populacional o protocolo ele vai fazer bem a maior parte das pessoas 7,9 7,9 na verdade eu não mantive o 9 pelo as informações pelas últimas explicações mas eu coloquei uma observação e é factível ser a dor de atleta 3 ainda mais restritivas individualizando caso a caso eu já pensei justamente o que seria o que seria se o paciente é o paciente exato exato é o paciente e vamos lá HB do paciente 8,5 status hemodinâmico PPC adequada urinando sem droga mais ativa com droga mais ativa nível baixo segue junto só com os exames posterior no intraoperatório eu não não vi nada que consiga garantir a priori não o médico assim assim os monitores que a gente tem só traçando um pouco para essa parte dos monitores será que é a finalidade aí? não não pode a parte dos monitores a gente tem um cateter de saturação tem um cateter chamado de triple bolt você coloca em contato com o parente com a cerebral então ele vai fazer a microdiálise cerebral que é uma análise de piruvado lactato você vai ter uma avaliação de saturação do terceiro cerebral o PMT o 2 brain tissue o 2 e você ainda tem um cateter de pique instalado você tem 3 parâmetros um só problema uma análise focal aí você pô a análise focal é muito ruim por quê? porque você pode eventualmente postar em uma área e a gente não vai ser outra então é melhor analisar globalmente eu quero o NIS aí o NIS ele tem uma taxa de penetração de até 3 centímetros se você tiver um átomo subgalérico importante ou corrupção da pele sem comentários racísticos pelo amor de Deus mas em afrodescendência a leitura do do NIS é prejudicada só a toma só esse distanciamento ele já quebra a grande leitura o NIS ele estava sendo utilizado como uma forma precoce de você indicar clientes compressivos assim ah não porque você conseguiria ver como é que estava muito operador é muito difícil monitorizar pensando globalmente talvez o melhor seja pique com aquele PS lá o PS então aí passando né então o NIS aí o NIS também tem uma série de deflases aí a gente vai passar para um que é uma estratégia mais antiga extremamente vaga que é o Doppler problema do Doppler qualificação profissional para realizar difícil para ele o Doppler ele consegue sim lidar para os objetivos porque ele vai ver o fluxo pela cerebral média e ele vai dizer ó essa pressão eu estou com uma hipotermia cerebral está com um fluxo alto demais diminui ou ó estou com um hipofluxo importante nível pré-histórico não está seficiente precisa aumentar não as drogas você pode pensar em transferir nesse caso e o último é uma ferramenta chamada de PRX o PRX o que é que ele faz ele analisa em tempo real o gráfico da PAN e o gráfico da pressão intracraniana PRX o que é que a gente busca é uma relação logarítmica que é que você vai ter entre a PAN e a PIC quando você tem uma autorregulação cerebral preservada a PPC e a PAM elas tem comportamentos inversamente profissionais quando você tem autorregulação desestabilizada quando a PAN sobe a PIC sobe quando a PAN cai você começa a ter comportamento diretamente revolucionais então o que a PRX vai fazer ele vai transformar num gráfico um gráfico que é um elemento parabólico uma relação entre PPC e a PAN o ponto que você vai querer é o menor valor da PRX possível no eixo das ordenadas a gente vai ter o PRX no eixo das abcissas a gente vai ter a a PPC o gráfico parabólico eu quero o ponto de inflexão aqui embaixo esse o ponto onde ele encontra a linha da PPC é a PPC algo que a gente vai ter problemas eu preciso de 4 horas no mínimo de multidimutalização pra gente chegar nesse valor correndo risco de que quando ele deu o valor ele já passou algum delay anterior então mas como é uma análise gráfica que fica-se continuamente sendo mostrado você vai conseguir fazer essa adaptação você vê que nenhum deles é partilho do operatório é muito difícil realizar o do operatório eu acho que não tem a análise é uma resposta nos casos que você não consegue essa monitorização talvez a melhor monitorização seja você levar ou seja fazer o aumento da a 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 baseia-se na curva de autoregulação cerebral com a curva sigmoidal que todo mundo já deve ter visto o normal a gente tem uma curva que há uma manutenção do fluxo cerebral entre uma PAM de 50 a 150 no paciente ígido o paciente foi pertenço essa curva deslogar direito o problema desse ponto é o raciocínio anterior do pessoal o PPC então vamos socar pressão já que se a PM fica muito baixa eu esqueli o água cuca você tá o aço aqui subir a volta a pressão lá em cima e tá ótimo e o caramba que vai perfundir não aconteceu isso porque aumentou a mortalidade por acidente cardiovascular foi a primeira coisa sangramento infarto foi a primeira complicação do visto por isso que eles começaram a tentar achar também a parte superior então hoje hoje a recomendação é entre 50 e 70 PM menos pico é a forma de caldo dessa PPC uma razoalíquimétrica simples então isso é o máximo que dá pra pra gente extrair do assunto essa é outra aula monitorização do no 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 Foi bom, hein?